Cala a boca, você parece uma menininha, você é viadinho, você... A sua boca tem gosto de camisinha... Oh... Vou te ensinar... Aí, aí, aí... Me chamou de serpanejo, foi Matei Budan... É por isso que eu amanheci com a tua mulher domingo de manhã... Oh! Que coisa! Quem tá igualzinho a cabeça do Mic... Tá ludo também... Se ligando no sofá, porque você não vai ter crédito assim... Não se ofenda... Não sente o cabeleiro, a volta a fumar ou ferenda... Saber porque, mano, olha só o proça... Visa que o filho desabilita, juntinho com a pomba gira... Aí, imagina, eu já vou ter que te gastar... Se ligando no sofá, pega aodita para o Jorixá... Saber por ser neguinho... Eu sou um percevejo com esse cabelo aí, ninguém consegue ficar firme... Eu entendi o que ele disse. Eu entendi o que ele disse. O que ele disse? Eu entendi o que ele disse. 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 Eu entendi o que ele disse.